Tá comendo chicolé Chicolé é muito bom Chicolé é muito bom Tô comendo chicolé Tá comendo chicolé É de melancia Eu tô tomando tereré Eu tô tomando tereré Eu tô tomando tereré Tereré é muito bom Tereré é muito bom É de suquim de limão É de suquim de limão Eu vou ficar bem doidão Eu vou ficar bem chapadão